E nós temos uma dica para as famílias. É sobre uma feira de livros montada na Praça de Eventos do Shopping Recife que oferece opções a partir de R$ 3,00. Dedicar o tempo livre para ler alguns livros. Muitas crianças estão fazendo isso nestas férias. Igor é apaixonado por livros de ficção. Tem algumas coisas legais, bem interessantes, que o mistério, que a pessoa tem que ficar lendo até o final, até você descobrir o que tem no livro. Giovana, de 7 anos, aproveitou a feira dentro do Shopping Recife para escolher livros que podem ajudá-la na escola. Porque eu conheço as coisas, conheço o mundo. E eu acho interessante isso. A mãe, que é professora, ficou toda orgulhosa. Férias não significa que a criança vai ficar parada, estagnada na frente da televisão. E o hábito pela leitura é uma brincadeira que não tem limites nem fronteiras. Você viaja nas páginas de um livro. Como ela gosta muito de história, gosta muito de geografia, então ela vivencia os lugares por onde ela passa a leitura. E é muito bom. Na feira, estão disponíveis 3 mil títulos. Os preços variam, mas é possível encontrar opções a partir de R$ 3,00. Talita não perdeu tempo e comprou 7 livros para a filha Sofia, de um ano. Eu escolho, eu vejo os livros que são mais adequados para ela ir desenvolvendo formas, cores, números, letras. E acho que assim ela vai poder se familiarizar melhor. Na programação da feira, ainda tem contação de história. Um momento que une pais e filhos. A editora, ela quer desenvolver o trabalho de incentivo à cultura, né? Então, a contação de história é muito importante para entrar no imaginário da criança. A feira de livros dentro do Shopping Recife vai até o dia 25 de julho. A entrada é de graça. Vai ser lançado hoje no Recife o livro Francisco Julião, uma biografia. Conta a história do advogado, escritor e político brasileiro que nasceu em Bom Jardim, no Agreste. Ele também se tornou defensor dos camponeses que lutavam por terras. O livro foi escrito por Cláudio Aguiar. O lançamento está marcado para as 7 da noite na Livraria Cultura do Passo Alfândega, no bairro do Recife.